E a gente está de volta para conversar com o mestre de taekwondo. Calma gente, nós voltamos do intervalo, mas o entrevistado não mudou. A gente continua com o Halder Gomes, que também entende muito de tatame, né Halder? É, isso aí. Por mais de 20 anos no tatame. Tenho uma vida inteira na luta. Conta um pouco da tua trajetória no esporte para quem está em casa e não conhecia esse teu lado. Eu tenho uma vida inteira que foi dedicada à arte marcial, taekwondo especificamente, onde eu sou faixa preta, sou mestre, tive academia por muito tempo, fui competidor, fui técnico. Viveciei tudo que você podia viver de uma história voltada para o tatame. E comecei no cinema influenciado pela arte marcial, né? Foi a arte marcial que me levou para o cinema. Na verdade foi o cinema que me levou para a arte marcial a princípio, quando eu vi um filme do Bruce Lee quando eu era criança e quis ser lutador. E depois, através da arte marcial, eu comecei no cinema como dublê de lutas em Los Angeles na década de 90. Ou seja, foi esse teu desempenho como atleta, como mestre de taekwondo, ou seja, você realmente se graduou na arte marcial, deu aulas, ou seja, foi todo esse universo que acabou te levando, estou vendo aqui, em 1991, para ser dublê. É dublê de luta, que a gente chama de stunt fighter, que são profissionais que fazem cenas de luta, né? Normalmente são profissionais que estão ali para levar a pancada coreografada, obviamente, dos atores, para fazer com que o ator impressione naquela cena. Você tem que ter uma expertise em arte marcial e trabalhar as reações para que os golpes pareçam reais na tela. Então, é um trabalho muito específico, muito complexo, né? Que existe toda uma cadeia de profissionais que se dedicam a essa atividade lá nos Estados Unidos, em especial em Hong Kong, a gente produz muito filme de luta, para que você possa ter coreografias e pessoas que são capazes de fazer com que os protagonistas pareçam reais heróis, lutadores e tudo. Você lembra bem dessa época, do início dos anos 90, de 1991, quando você saiu aqui de Fortaleza, pegou o avião para ir para os Estados Unidos fazer esse trabalho? Qual foi a ansiedade que você sentiu naquela época? A ansiedade maior porque era muito diferente o mundo, né? Não existia a internet. Então, toda aquela informação de que as pessoas que você iria trabalhar, quem você iria conhecer, aquela questão de você conhecer as pessoas mais como mitos do que propriamente como gente, né? Porque hoje em dia a internet coloca todo mundo numa condição bem... Aproximou, né? As pessoas se expõem demais, você acaba vendo muitas vezes, as pessoas que achavam que eram mitos, na verdade, são pessoas super simples, às vezes... De carne e osso. Às vezes chega a ser até, uau, não acredito, assim, eu sigo a Brooke Shields no Instagram. A Brooke Shields era... fez a Lagoa Azul, era nossa, era meu sonho, minha paixão, né? Ali na adolescência e tudo. E aí você entra no Instagram, tá lá, Brooke Shields no dentista. Pô, a Brooke Shields não vai para o dentista, pelo amor de Deus. Tá entendendo? Então, não era assim antes. E aí você tinha realmente uma fantasia, uma imaginação de como seria esse universo. E Hollywood sempre é muito interessante, é sempre uma grande escola, né? Para quem pensa em cinema, não tem lugar melhor para você entender o cinema como indústria, entender a responsabilidade, o peso que é aquilo tudo. E na época, quando eu fui trabalhar nesses projetos, era um momento bem diferente também em relação a como eram as janelas de exibição. Antigamente, porque não existia internet, você tinha ali, o filme entrava em cartaz nos Estados Unidos, demorava um tempo até chegar no Brasil. E nesse miolo tinha ali uma produtividade muito grande de conteúdos para o VHS, na época das locadoras. Então, existia vários nichos de mercado, segmentos ali que trabalhavam nichos de filmes específicos para as locadoras. Eram filmes que nunca conseguiriam ir ao cinema, mas em compensação, eles preenchiam a prateleira dessas locadoras para atender essa demanda desse grande público, enquanto não chegavam as grandes produções no cinema. E nas artes marciais, você tinha ali Jean-Claude Van Damme, que era o rei do momento, né? Jack Chan também. Então, entre um filme do Jack Chan e do Jean-Claude Van Damme chegar às telas, existia ali toda uma linha de produtos de filmes de artes marciais, com grandes ídolos do gênero, voltado para esse segmento do VHS. E foi aí que eu comecei trabalhando nesses projetos, com esses ídolos da época. Você falou aí de VHS, quem está em casa, com certeza está com saudade das locadoras, de sair no sábado à noite, ah, vamos alugar um filme e vamos assistir em casa, fazer pipoca. Te assusta essa velocidade da tecnologia, de saber que até alguns anos atrás nós íamos até as locadoras, alocávamos o VHS, depois passamos a alocar DVDs e hoje a gente não vê mais locadoras. É, foi assustador, né? Foi muito transformador também porque, um exemplo, esse nicho de mercado que eu falo, desses filmes que existiam em vários gêneros, terror, ação, arte marcial e tudo, esses ícones da época todos foram praticamente pulverizados porque com o tempo dos downloads, da pirataria principalmente, os filmes não têm mais uma janela de exibição entre um lançamento nos Estados Unidos e agora. Então, esse universo, esse miolo que preenchia essa ausência dessa janela, ela colou uma ponta na outra e fez com que toda uma linha de produção de filmes de baixo orçamento que supria essas locadoras sumissem. Então, muitos ícones da época, que eram os ídolos, os grandes atores que produziam conteúdo para esse universo desapareceram do mapa completamente. Então, muitos, alguns conseguiram se reinventar, outros não. Então, é uma velocidade muito grande que acabou essa questão de você ir à locadora, tirou do espectador um convívio social que existia através da locadora. E isso era muito importante para a cinefilia, porque era um momento onde as pessoas tinham a oportunidade de encontrar, de falar sobre cinema, de trocar ideias sobre filmes, que isso acabou, foi tudo virar fórum na internet e fórum é barraco, é baixaria, muitas vezes é agressão e tudo. Perdeu aquele contato humano que era muito gostoso ir à locadora. Eu até hoje ainda vou. Ah, me diga um filme, você já viu aquele? É, exatamente. Eu ainda continuo indo à locadora. Você ainda vai? Ainda vou, ainda alugo. Eu gosto da mídia física, eu gosto de ler a sinopse. Eu tenho esse apego ainda muito grande. Eu só vou migrar da locadora quando for realmente extinta por completo. Se tiver mais nenhuma, está certo. Agora, Halder, você sente que, de certa forma, a gente falava de artes marciais, você sente que, de certa forma, está retribuindo ao Taokindô, às artes marciais, o que o esporte deu, ou seja, você retribui, trazendo esse universo para a indústria cinematográfica? Ah, sim, sim. Porque a arte marcial foi o meu pilar para tudo, né? Eu fiz uma transição de carreira muito arriscada, porque eu tinha minha academia muito bem sucedida, eu tinha muitos alunos, eu tinha uma vida muito consolidada na arte marcial. Financeiramente, eu vivia muito bem com a arte marcial. E tinha uma academia que era referência, até hoje a referência no país, sobre a academia de Taekwondo. E chegou um momento na minha vida que eu tinha que fazer uma transição de mudar de profissão depois dos 30, de você largar a sua galinha dos ovos de ouro ali para ir para um universo completamente arriscado, complexo e, acima de tudo, incerto e muito competitivo. E arte marcial foi meu pilar de sustentação, onde eu tive muita perseverança, onde eu tive muita persistência, onde me deixou muito sereno para saber lidar com as frustrações, com os nãos, com as adversidades, onde eu vejo muita gente que eu conheço ao longo da minha trajetória que formou em cinema, que tem toda uma especialização em cinema e tudo, e que nunca chegou em lugar nenhum, porque talvez faltou essa disciplina, essa determinação que eu trago com a arte marcial. Então, a arte marcial me ensinou, através dos treinamentos, você ter resistência, você ter superação, porque, ah, eu ia treinar com a costela quebrada. É muito forte, é muito difícil você treinar com a costela quebrada. E isso aconteceu contigo? Não, eu já vivia machucado. Então, o treinamento te obrigava a você conviver com a dor, com o sofrimento, com, sabe, a competição era só um fragmentozinho ali daquele processo todo. Isso me ensinou demais, me ensinou que tudo é um processo de muita paciência, perseverança, persistência demais, porque você treina, 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 para ir para uma competição, pode chegar lá, pode ser que você perca. Então, você saber lidar com a diversidade, saber lidar com os nãos, principalmente, porque na carreira de quem faz cinema, tudo, você tem portas fechadas o tempo inteiro, né? Graças a Deus, hoje mudou tudo, mas eu tive portas fechadas por muito tempo. Você ouviu muitos nãos? Ah, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Só que eu sabia que o não faz parte de uma evolução. Ninguém chega e está tudo lá esperando por você. Ninguém vai chegar e me dá nada, ninguém vai chegar, ah, pás, esse cara aí, ah, beleza, tome tudo. Não é assim. Então, eu tive que ir conquistando da mesma forma que eu conquistava uma evolução no meu treinamento a cada dia. Então, isso foi determinante. E eu tento retribuir trazendo arte marcial para dentro do meu cinema, até também, não só como uma gratidão, mas como um recurso que eu tenho. Eu posso filmar a ação, eu posso filmar a luta com a facilidade com que eu respiro. Então, isso aqui é um elemento muito forte que eu trago para o meu cinema, que eu incorporo como um recurso que me dá possibilidades, muito além de fazer uma comédia, por exemplo, como o Chaolin do Sertão, que é um filme de luta, mas que tem o gancho da comédia. Mas ele é essencialmente um filme de luta, tal qual é o filme do rock, por exemplo. E isso me ajuda muito. E eu uso muito essa ferramenta, porque me dá a possibilidade de inserir na comédia elementos e situações que podem enriquecer muito uma história. Agora, a tua agenda hoje é completamente diferente da agenda que você tinha enquanto atleta e professor de taikandu. Mas ainda há tempo, tudo isso que você falou, obviamente, é uma filosofia de vida, o esporte te deu isso. Mas você ainda encontra tempo de praticar, de ter o teu momento ou não? Pouco, porque como eu não tenho uma rotina estabelecida, eu viajo muito, é muito tempo em hotel, é muito tempo em transição, é muito tempo em avião. Eu não consigo ter uma rotina que me permita ter uma evolução técnica, física, para que eu possa fazer aquilo em alta performance. Porque quando você é atleta de alto rendimento, o prazer de exercer uma atividade de alto rendimento, de ser extremamente veloz, de ser extremamente ágil, de ser forte, é por isso que às vezes você vê o atleta que engorda depois. Porque depois você fazer aquilo ali em baixo rendimento, é muito sem graça. Então eu costumava lutar e treinar muito forte, muito pesado. Obviamente que a idade, a sua estrutura física não é mais a mesma, a sua musculatura, seus tendões, e faz com que você não possa mais fazer. Então se eu não posso mais exercer com aquela intensidade que eu fazia antes, isso aí me deixa numa zona de que fazer graça, para brincar, eu não curto muito não. Mas vez por outra eu faço um treino leve, dou um chutezinho ali, aquilo lá e tudo mais, brincando como coreografia de luta, do que propriamente com a intenção de fazer em alta performance. A gente acabou de ver aí cenas do Shaolin do Sertão, e quem está em casa talvez não saiba que você também traz dos tatames um parceiro que está contigo há muitos anos, que foi teu aluno. Há muito tempo. Admir, você é parceiro de mais de 20 anos. Admir, você começou na minha academia, faixa branca, chegou lá, matriculou como um aluno qualquer. Ou seja, vocês nem se conheciam, ele foi lá no dia, matriculou. Matriculou, mas era um aluno completamente diferente, porque ele era muito determinado. E ele falava, eu tenho sonhos no taekwondo, eu quero ser campeão brasileiro, eu quero ser isso e tudo. É muito, é um tanto quanto ousado alguém falar isso, mas outra coisa é cumprir, né? E ele tinha uma disciplina muito grande, eu percebia que aos poucos ele começava a ter um comprometimento que muitos alunos não tinham. Marcava treino domingo, ele ia. Marcava treino, a hora que fosse, ele sempre estava presente, ele morava lá no Mundumbi, não faltava um treino, não interessava que dia era. Isso já mostrava um compromisso muito grande com o que ele faz, né? E, obviamente, o talento da comédia, ele já tinha aquilo ali, a gente já percebia durante os treinamentos, durante as competições, durante as viagens para campeonatos. O que aconteceu durante os treinamentos? Ah, cara, ele aprontava muito nas viagens, por exemplo, a gente ia para os campeonatos. A gente foi para um campeonato no Maranhão. E aí o presidente da federação foi lá receber a gente, eu ia dizer, rapaz, eu vou me fazer de mudo para esse cara. Aí apresentamos o cara como se ele fosse mudo, ele passou três dias para esse cara sempre se apresentando como mudo. E aí um belo dia no treinamento, a gente trocando porrada lá, eu dei uma lapada nele, aí ele falou. Rapaz, eu falei, eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado. Aí começou a gritar na academia, pulou, eu estou curado, eu estou falando, eu estou falando. E o cara olhando assim, rapaz, que porra é essa, que doido. O cara passou três dias me enganando aqui. Então assim, essa intuição mesmo de, sabe, a comédia muito presente, muito viva, o timing e tudo, já era muito presente. Claro, eu sabia que era um talento que uma hora dentro do cinema que eu já estava começando a desenvolver, teria um espaço para um projeto e eu tinha certeza que ele brilharia como ator. E você lembra do dia que o Edmilson estava treinando, ou então você treinando o Edmilson, e aí de repente você chega para falar de cinema para o Edmilson. Como é que foi a reação dele? Você lembra desse dia? Lembro, lembro, porque ele e o Haroldo Guimarães também, que são parceiros de muito tempo, o Haroldo está em todos os meus filmes também, eles, na época, montaram uma dupla de humor, de show de humor, que era Los Marmoteiros, eles abriam um show na noite do Tiririca, abriu um show de grandes nomes do nosso humor. Mas o Haroldo se tornou advogado, o Edmilson continua focado nos treinos, mas existia ali o festival de humor do Shopping Odeota, que revelou grandes talentos, e eles ganharam esse festival de humor também. E foi um momento que o Edmilson já estava mais maduro, assim, como comediante, e foi um momento que eu escrevi o curta-metragem O Artista contra o Caba do Mal, que é o precursor do Cine Hollywood, é um curta que fez muito sucesso em festivais e tudo, e eu escrevi esse personagem, do Francis Gleitson, exatamente para ele, porque era um personagem que exigia não só um talento físico para fazer a performance de arte marcial que tinha, mas tinha que também ser cearense, tinha que ter a serenicidade, e tinha que ter a comicidade, numa história que era puramente lembranças minhas de um interior do Ceará na década de 70. E ninguém mais poderia fazer a não ser o Edmilson, porque eram muitas qualificações para fazer aquele personagem, e só ele tinha a capacidade de fazer isso. Foi um momento que eu falei para ele, vamos fazer esse filme, e aí foi um grande sucesso, e veio o Cine Hollywood, e veio tudo depois. A gente inclusive está vendo cenas agora do Cine Hollywood, que o grande público conhece, mas você falava aí, na verdade o Cine Hollywood nasce em 2004, como um curta, né? Como um curta-metragem, é. E é um curta-metragem que foi um tanto quanto revolucionário, ele ganhou muitos prêmios no Brasil inteiro, mas aconteceu uma particularidade muito grande com ele, que quando eu coloquei nas locadoras, na época, ele começou a bater todas as produções de Hollywood. Então já era um prenúncio que tinha um potencial muito grande para o sucesso desse filme, se ele se tornasse um longa-metragem. Foi isso que me motivou a fazer o longa. O próprio anseio do público já dizia, já determinava isso, que esse filme tinha algo a mais para contar, tinha um personagem muito forte, uma história que merecia ir às telas. Agora, Raul, como é que é essa coisa de se tornar reconhecidamente, nacionalmente, um diretor de cinema conhecido em todo o Brasil? Como é que você tem lidado com isso? Quando você anda na rua, as pessoas param, pedem para tirar foto, pedem autógrafo. É uma realidade bem diferente do que você tinha enquanto atleta? É diferente, principalmente aqui no Ceará, né? Porque, bom, você está fazendo um trabalho de direção, você está muito por trás das câmeras, você está nos bastidores sempre, né? Você não se expõe tanto. Mas como eu sou um grande vendedor do que eu faço, eu gosto muito do que eu faço, eu confio muito no produto que eu faço, então eu faço questão de ir à frente para vender. Então eu estou sempre dando entrevistas, já que você acaba ficando relativamente conhecido, né? Então acontece muito isso, o carinho do público, você, quando as pessoas encontram, você tem muito esse carinho do público, né? As pessoas batem foto e tudo. Eu acho muito bacana, eu acho muito gostoso e tudo, mas para mim é sempre uma surpresa, porque eu fico sem noção do que está acontecendo assim. Eu trabalho tanto que às vezes eu perco a noção de tudo, né? De quanto que o trabalho da gente influencia, de quanto que ele é transformador. Mas eu recebo também muitas mensagens que as pessoas mandam por redes sociais e tudo, e você consegue entender o impacto disso tudo. Esses dias eu recebi uma mensagem que acontece desde o Cine Hollywood, de uma pessoa falando, ah, 40 anos que meu pai não ia ao cinema, voltou ao cinema com o Shaolin, a primeira coisa que ele pediu foi para ver os passas, porque era daquele mesmo diretor. Então isso é muito gratificante. Obviamente que onde eu tenho um reconhecimento muito grande é no meio, né? Na indústria do cinema, aí sim, eu tenho um reconhecimento enorme, onde todos os grandes distribuidores, as grandes produtoras, felizmente todas me propõem projetos o tempo inteiro para eu fazer e obviamente você não pode fazer tudo, né? Então eu tenho grandes aliados nos projetos, como a Globo Filmes para Mount Pictures, Fox Filmes, Telecine, Downtown Filmes Distribuidora, Paris Filmes, que é a maior composição que você pode ter de aliados para fazer cinema no país. E esses são meus parceiros até então, mas também eu recebo muito assédio no bom sentido de Disney, da Warner, da Universal, de todas as grandes, das majors que chamam, né? também pedindo para eu propor projetos. Netflix também, isso é muito legal, porque você tem a oportunidade de escolher bons projetos. E também tem, rola também no momento, um certo assédio também de projetos lá fora, em Hollywood no caso especificamente, projetos para eu dirigir fora. Eu já dirigi uma vez um longa-metragem, um suspense sobrenatural, mas agora começou a bater de novo na porta propostas para trabalhar fora. Mas ainda tenho que cumprir primeiro o que eu tenho aqui de projetos que estão ainda já alinhados para acontecer, depois sabe-se lá o que acontece aí. Não é à toa que ele é influenciador. Halder Gomes, a gente continua daqui a pouco aqui na TVC. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.